O Senado pode aprovar uma lei para combater o consumo de drogas no país. A Comissão de Assuntos Sociais estuda um projeto que prevê a prisão de usuários e a internação compulsória de dependentes químicos. Pesquisa do Ministério da Justiça, realizada em 2010, mostra que mais de 5 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas nos 12 meses anteriores ao levantamento. O número equivale a 10,3% da população entre 12 e 65 anos. A Lei de Drogas, em vigor desde 2006, classifica como usuário quem é flagrado com entorpecentes em pequena quantidade, apenas para o consumo pessoal. As penas previstas são advertência, prestação de serviços comunitários e obrigatoriedade de comparecer a programa educativo. O juiz também pode encaminhar o usuário a tratamento especializado e gratuito. Um projeto de lei em discussão no Senado prevê prisão de seis meses a um ano para quem for flagrado com drogas para consumo pessoal. Uma comissão de especialistas, composta por pelo menos um médico, deverá avaliar se o usuário é dependente químico. Nesse caso, a pena será substituída por tratamento especializado. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria concorda que a lei em vigor precisa ser mais rigorosa. A nossa preocupação é que nós possamos ter leis que vão nos ajudar a diminuir o acesso às drogas, a diminuir a possibilidade de termos mais dependentes e a tirar, no futuro, se Deus nos ajudasse, a existência das drogas. Essa lei não ajuda a isso. Ela só atrapalha. Já o vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil é contra a prisão de usuários, mas apoia a obrigatoriedade do tratamento para dependentes. Isso é benéfico não só para o usuário, para a sua família, como para a sociedade. Porque aquele que é dependente da droga, ele pratica os maiores crimes, os absurdos, para poder adquirir a droga. Então é necessário que realmente o Estado tome providência. O que está sob efeito da droga, ele fica em risco, ele está em risco de correr o risco de morrer, ou ele pode, sob efeito da droga, também cometer um ato de violência e matar alguém. Então tem esses dois aspectos, porque ele coloca em risco. Existem países em que a internação é compulsória sempre. A lei é essa. Existem países em risco.